O que é a situação? Tudo nos conformes. Devemos chegar dentro de uma hora. Ótimo. A presa de Ganesh. Entendi por que a capital dos Roya Salahs foi saqueada. Olha pra essa coisa. Deu sorte? Não preciso de sorte. Acho que a gente precisa de toda sorte do mundo. Ainda não tirou da cabeça isso de supostos peritos? Não se preocupa. Se o Asav já não estiver nas escadarias, deve estar atrás da gente. Ele tem armas, veículos, centenas de homens. Como eu disse, não se preocupe. Parece um tipo de chave. Talvez. Vejamos. O Tridente era a arma de Ganesh. Para a Shurama tinha o arco e flecha e o machado era um presente de Shiva. A grande batalha. O quê? A batalha em que Ganesh perdeu a presa. Se a gente encontrar esses símbolos, a gente acha a presa. Nada mal, Fraser. É. Agradeço a meu pai por isso. Ele curtia esses mitos-intos. Passou pra você. Ele deve ter orgulho. O sol tá quase nascendo. Vou me preparar. Bom trabalho. Bom trabalho. É muito trabalho pra resolver uma discussão. Só por desencargo de consciência. Oh, bom. Bela vista. E olha. Que estranho. Desculpa duvidar de você, Kroon. É Roy Salah? Roy Salah? Não é uma estrutura moderna. Então a gente tá no lugar certo. O quê? Não gostei. Você não gosta de nada? Não. Tem uns 100 quilômetros que não temos nem sinal do azar. Seja otimista. Talvez a gente esteja na frente. Eu acho difícil. Vou achar a presa. Antes dele. Entendido. Encontro você no carro. Aham. Minha ponte de árvore caiu. Acha que consegue passar? Tô tentando. Aliás, eu tô bem. Vamos lá. Ok. Que trainee. Ah! Tá. Ah! Ah! 야! Ah! Ah! E você ainda tá aí? Ainda tô aqui. Ótimo, só pra confirmar. Aqui, me dá a mão. Na real, tô bem. Tá bom. Quer que eu dirija? Não. Não me importa. Mas eu sim. Sou controladora. Sei. Vamos curtir a tranquilidade, pode ser? Tem uma pergunta idiota. Que novidade. Como sabe que a presa ainda tá lá? Ela já devia ter aparecido no museu ou coisa assim, né? E outra, não vi nenhuma exposição de Rosalá. Nunca ouvi falar de Rosalá antes desse caminho. É, bom, na verdade, a culpa é do último rei de Deus. Jovem, afobado e se gabava da riqueza do Império. Fez uma nova capital pra guardar a presa. E acabou chamando a atenção dos persas. Olha só, convenzão de Flamengo. Viu algum caminho? Tô procurando. Refrescante. Valeu, podia ter minhas amizades. Ah, se diverte. Então, é tão bom estar o ar livre, né? Longe da cidade. Mas tranquilo. Você sempre volta aqui? Não. Na real, não. Ei, ali na frente, vai ficar calma. Olha só isso. O hino de Rosalá vem no meio da estrada. Dá pra passar pelo portão? Vou conferir. As velhas capitais. O que temos? Halibdur e Belur. Achei que era Ganesh e Shiva. Tem alguém prestando atenção. Ganesha era o guardião de Halibdur, a mais nova das capitais de Ruysalar. Shiva era o guardião da antiga capital Belur. Bom, as construções são lindas. Mas esse muro não serve pra defender. Parece a quadra dos escultores. Estamos nos subúrbios. Não achei que fosse arqueóloga. Esse era meu pai, na real. Eu só sei roubar, lembra? O carro tem um guincho? Parece que sim. Ótimo. Então vai ser fácil acabar com os portões. Como assim você vai puxar eles? Esse é o plano. A menos que você tenha um dinamite. Essa tarefa é sua. Entenda isso como não. Acerto. Acho que vai servir. Trism, rápido. Eu me envociar. Merda. Se proteja. Não valeu pela vista. Fica no chão, otário. Tá bom. Tá lindo. Certo. Onde a gente tava? Você ia derrubar o portão. É. E lá vamos nós. Tá quieta demais. Eu só tô surpresa. Achei que você seria mais do tipo que não deixaria rastros nas ruínas indianas. Sentimentalismo nessa profissão acaba nos matando. O que? São só roedores grandes que voam. Na verdade, não. É mesmo. Estão mais pra primatas e lêmures. Tá, vou pesquisar isso. Agora sim. Consegui. Para. Asaf. Bem observado. Merda. Ele trouxe um batalhão inteiro junto. Deve ter ainda mais lá dentro. Ei, fico lisonjeada por nos levar tão a sério. Precisamos passar pelo portão. Tá bom, mas vai com calma. Vamos cuidar desses otários primeiro. Você tem um plano? Sim. Claro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Segulei. Tchau. Mas o quê? Tem um morto aqui. Tem gente aqui. Procurem em cada canto do lugar. Merda. Mas o quê? Tchau. Na mira! Na mira! Chegando! Droga! Ei, garoto! Salve! No, no, no! Amém. Segura aí. E foi isso. Ah! 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 A volta, a volta! Não! 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 Ah-oh! This is you! Hilda, hilda, hilda! Está limpo. Bem como eu planejei. Tá. E aí, vamos nessa? Vou abrir o portão. Pode trazer o carro? Claro. Valeu. Parece que é isso mesmo. Parece que é isso mesmo. Parece que é isso mesmo. Cuidado. Sempre. Certo. Voltando para o lugar. Tenho plenas condições de dirigir, sabia? Eu sei, querida. Só que prefiro assim. Tem muito chão pela frente. Verdade. Mas diferente do seu Azaf. Temos uma vantagem. Os três símbolos. Vamos dar uma olhada no mapa. Tchau. 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 Tchau.